É uma feira que dá a oportunidade da maioria dos artesãos de Santos de mostrarem o seu trabalho. Então muitos artesãos já saíram até do anonimato porque eles conseguiram tirar sua máquina de cartão, eles conseguiram se profissionalizar naquilo que eles fazem. Então eu acho fundamental dar um espaço para mostrar o trabalho.